O Guaidei da Uacicata e Telefônio O Gremor, Alá, O Romain, E Rê, E Rê, Gui, O Fai, Gua Lota DJ Amém. 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 Parou. 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 o senhor foi a raiga que, ao forláu, ao forláu, do ato é paré, mexo até goleiro do que vai voltar e vai, é, não é, é o da Ponto, ouro. É, é. Maló, xinitá ouro, é, não? Amém.